Uma fêmea de labrador de três meses promete alegrar os dias do presidente da França, François Hollande. Filé foi dada como presente natalino ao chefe de Estado pela Federação de Veteranos de Montreal, no Canadá. Os ex-combatentes quiseram agradecer à Hollande as inúmeras comemorações pelas duas guerras mundiais realizadas na França em 2014. A cachorrinha recebeu o nome de Filé em homenagem a um robô europeu que pousou no cometa Shuri em 12 de novembro. De acordo com uma fonte próxima à presidência, Hollande não tinha um cachorro desde a infância.